Uma pergunta mais ampla aqui. A sua candidatura traz, digamos, na economia uma proposta liberal. Nos costumes, você pessoalmente, digamos, é mais para o conservador, ou pelo menos não vai mudar muito do que está aí. E você também traz esse valor de ser contra essa velha política que está aí, né? Esses são exatamente os valores da candidatura de um Bolsonaro, por exemplo. Você citou uma possível diferença entre você e ele. Ele veio da política, você veio de fora da política. Mas quanto aos valores e as propostas, o que diferencia? Por que alguém vai olhar mais para a sua candidatura e não para a dele? Economia liberal ele também tem, valores conservadores também. Porque eu acho o seguinte, Joel, as pessoas quando estão analisando as candidaturas têm que olhar a prática, não o discurso. O discurso meu e o discurso dele é semelhante, de fato. Mas e a prática? Ele votou contra o Plano Real, votou no Lula, votou contra o fim de monopólio, votou sempre contra... nunca quis cortar privilégios e benefícios do próprio gabinete. Isso é o contrário do que a gente faz. Então, as pessoas têm que começar a analisar, e eu me aprendi isso sendo eleitor durante muitos anos, apoiando, eu não analiso o que as pessoas falam, especialmente os políticos, especialmente nas épocas de eleições. Eu analiso o que eles fazem, o que eles fizeram, porque só aí tem coerência. Então, no caso, realmente é bastante diferente. Ele está na política há 30 anos. Por que ele não montou um partido que o represente, em vez de ficar mudando de tantos partidos? A gente foi ser sempre coerente com princípios e valores sendo coerentes. Não tenho nada contra, não gosto de falar das pessoas, mas a gente tem que ser claro no que está acontecendo, porque isso é o nosso dever para o eleitor, que vai votar daqui a 30 dias. Não, mas você está falando do discurso, né? E o bagulho como... Vai ter que falar sim do país. Mas estamos falando. Então, imagina uma coisa otimista. Você e Bolsonaro, segundo turno, você pede apoio para o PT? Não, eu assim... Não é um sistema? Não, a gente vai vender as nossas ideias, colocar as nossas ideias e quem estiver de acordo com elas para apoiar é bem-vindo, assim. Apoiar as nossas ideias sem pedir nada em troca não tem nada, não tem nenhum problema. Mesmo se for um partido que você não acredite. Porque é o seguinte, eu não posso tirar a liberdade dele de me apoiar. O que eu não posso e não farei é me comprometer a entregar nada em troca daquele apoio. Acho que isso a gente não fará. Já não estamos fazendo agora, já não fizemos coligação. A gente poderia ter ido atrás de tanta aula. Vamos ver se a gente arruma um apoio para ter cinco deputados para participar dos debates. Imagina a diferença se a gente pudesse ter a oportunidade de se expor em algum desses debates. Está vendo o globo? Está vendo? Olha a rede globo ali. Mas é verdade, porque está aí. Olha a rede globo ali.